Eu como dentista imaginei, eu nunca vou passar nisso, eu nunca vi direito, eu nunca vi contabilidade. E aí você fica, muitas vezes você se sente incapaz, você acha que você não consegue alcançar aquilo. Mas tenha certeza, se você estiver disposto a pagar o preço, hoje em dia nós temos uma gama de materiais muito bons, você vai ter tudo ali que é preciso. Agora, claro, você precisa pagar o preço por isso também, tá certo? Então, jamais ache que você não vai conseguir. Eu passei da alfabetização sem saber ler e sem escrever e consegui aprovação em concurso público. Então, eu costumo dizer que se eu passei, todo mundo consegue passar. Então, não ache que isso, ah, porque é uma remuneração muito alta, não consegue. Consegue sim, desde que você esteja disposto a pagar o preço, tá certo?